Música Estamos aqui com o delegado JJ, delegado que há pouco mais de uma semana teve a sua pistola .40, tomada durante o assalto, no momento em que ele estava lavando o seu veículo aqui na Avenida Maranhão. Olha, depois do fato ocorrido contra a minha pessoa e as pessoas presentes lá no local do crime, nós caímos em campo, né? Tive o pessoal da investigação para levantar todos os motos, tive a ajuda da Polícia Federal, tive a ajuda da Polícia Militar, juntamente com o pessoal do T3DP, depois de muitas buscas de idas e vindas, hoje, pela manhã, de 11 para casa, fechamos o círculo em cima do acusado, o principal acusado, que é o Erivan, e de manhã, pela manhã, diligência no sentido de localizar e prender. Deu sorte para nós, nós chegamos ao indivíduo. E ele nega que foi ele, mas já foi feito o reconhecimento, não há nenhuma possibilidade de não ser ele. Mesmo porque é o mesmo indivíduo que foi reconhecido nas fotografias. Portanto, ele, igualmente, não quer confessar, nós vamos ter oitiva colhida aqui. Eu vou entregar ao pessoal do T3DP, que, em seguida, representará pela prisão preventiva dele e será entregue ao pessoal do Maranhão, porque ele é foragido da penitência do Maranhão há mais de oito anos. No momento da prisão dele, como foi que aconteceu lá? Rapaz, nós saímos daqui, já tinha acontecido levantamento de várias áreas. Nós tivemos vários focos de investigação. Nós levantamos que ele mora na região de Gameleira, no Maranhão, no Timão. Levantamos que ele podia morar na Santa Luzia, ali em pé da chefe. E levantamos que ele podia morar onde ele foi encontrado. Fez esse levantamento, nós fomos por etapa, queimando as etapas. Hoje, pela manhã, pessoalmente, eu dirigi a diligência. Fomos até o local onde provavelmente ele mora e realmente mora. Quando abordamos ele na frente da casa da mãe dele, dizendo a ele que estava trabalhando para o pedreiro. Mas na hora ele estava sentado, esperando uma casa de areia. E aí, lá, abordá-lo, ele negou o nome dele, inclusive. Começa negando, o policial perguntou, seu nome? Francisco de Assis. Aí eu desci do carro e disse, seu nome não é Francisco, seu nome é Erivan. Não, 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 não. E a mãe dele também mentiu, também, para nós. Mas é um direito que assiste, né? No processo penal brasileiro, ele possibilita as pessoas que são acusadas de mentir. Você é foragido do sistema prisional. Por qual motivo você estava preso, então, nessa época? Qual seria o motivo, então, de você estar preso? Qual foi o crime que você cometeu na época, então? Uma pessoa foi encontrada com essa pistola. E, no caso, nesse caso, nesse crime de roubo, de assalto, você aparece já reconhecido como uma pessoa que acabou tomando a pistola do delegado de assalto. É mentira isso aí. Então, você está dizendo, então, que o delegado está mentindo? Está mentindo. Você afirma? Isso aí não procede isso aí. Você diz, então, que o delegado está mentindo? Eu tenho prova, eu tenho prova, eu tenho prova, que eu não tenho mais a ver com isso aí, não. Rapaz, estão querendo me foguetar com isso aí. Por qual motivo você acredita que você foi reconhecido? Porque estão dizendo aí que o outro lá que foi preso lá, disse que a pistola foi eu que dei. Como que eu que dei nada pra ninguém, não? Por qual motivo, então, você acredita que esse outro rapaz está dizendo que foi você que entregou a pistola pra ele? Com a raiva, não sei o que há que tempo. Você conhece ele de algum lugar? Conheço. De onde que você conhece ele? De Timor. De Timor. Mas vocês já fizeram algum tipo de parada junto? Não, não sei, não é igual no caso, não. Faz tempo demais que eu conheço ele, que eu vi ele. Faz tempo, mais de oito anos que eu vi ele. Mas você tem já uma ficha pela polícia, já? Já. E você conheceu ele como, esse rapaz lá? Ah, mesmo, tem que morar lá, né? E no caso, ele disse pra polícia que foi você que entregou a arma pra ele? E no caso, ele falou isso aí. Rapaz, eu não sei de nada disso aí, não. Sei que estão jogando pra mim, não foi eu, e eu só digo isso aí. No momento da sua abordagem, hoje pela manhã, você deu um nome falso? Não, não fiz nada. Por qual o nome? Por qual o motivo você deu outro nome? Como é que você é um cara de arma em cima de você, tá entendendo? Você não se identifica, você não tem nada pra se identificar. A pistola vai fazer o quê? Como é teu nome? Como é teu nome? Vai pensar que é o jeito que estão matando a gente toda hora lá. Como é o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome, na verdade? Você deu o nome de Francisco, seu nome é outro. Então aí você já tentou dilubriar a polícia. A polícia estava à procura de um homem que tomou a pistola do delegado de assalto. Mas eu não sei ficar lá com a polícia, rapaz. Por isso que eu não falei, só isso. Então você achava que os policiais eram bandidos? Podia ser essas coisas aí que estão matando gente lá. Deixe de retenho o pessoal. Então você achou que poderia ser desafesso? É, eu pensei aí.